Olá, tudo bem? Eu sou o Juarez Filho, artista plástico, fundador e proprietário da Over Galeria. Aqui é o meu ateliê, o meu estúdio e Over foi o nome que eu dei para esse espaço. É aqui que as obras são produzidas, são criadas, nas madrugadas às vezes, e você está convidado a conhecer o espaço, em tomar um cafezinho com a gente. E se você não puder, quando você acessa o nosso site e adquire alguma obra ou uma edição limitada, é daqui que a obra sai, daqui que ela é produzida, daqui que ela é embalada e daqui que ela é despachada, tá bom?